Olá, meu nome é o Mário e seja novamente bem-vindo ao Moratório do Pássaro. Seres humanos, é muito comum em época de carnaval haver críticas à globeleza e neste ano não foi diferente. Não é a primeira vez que eu vejo essas críticas, mas dessa vez eu resolvi comentar. Eu vi aí um grupo de movimento social dizendo que exige, que quer o fim da globeleza. Então, como vocês já puderam perceber, esse vídeo aqui é para comentar o caso. Vamos lá! Nós exigimos o fim da escravidão. Muito bem, concordo. A escravidão é uma ofensa inadmissível à dignidade humana e ela cerceia a liberdade do indivíduo sobre o seu próprio corpo. Nós exigimos o fim da globeleza. Aí eu já discordo, porque a dançarina que faz o papel da globeleza se expõe na TV voluntariamente. E usar a sua ideologia para impedi-la de dançar e de se expor voluntariamente na TV, também é uma maneira de cercear a liberdade individual dessa pessoa. Sendo assim, a decisão de dançar ou não dançar na TV, cabe somente à mulher que faz o papel da globeleza, enquanto indivíduo, enquanto pessoa que decide sobre si mesma. Mas, Omaro, você não está percebendo que a exposição da globeleza, toda nua na televisão, representa um símbolo? Olha, a gente está falando de simbologia aqui. É um símbolo histórico de exploração da mulher negra. Olha, discordo novamente. Essa questão da simbologia é muito subjetiva e onde você está vendo um símbolo de exploração sexual, de apologia a estupro, eu estou vendo um símbolo de valorização da beleza da mulher negra. Bom, eu enxerguei uma coisa, você enxergou outra, eu nem vou discutir isso aqui, porque é uma questão de interpretação, eu vi A, você viu B. E tem mais, esse grupo que diz que a sexualização da globeleza na TV vai alimentar e influenciar o desrespeito à sexualidade da mulher negra e tudo mais, eles têm uma certa contradição, porque esse é o mesmo grupo que diz que beijo gay não influencia as pessoas a se tornarem gays, né? Então, esse grupo diz que um relacionamento homossexual na novela é inofensivo e as pessoas não vão se tornar gays porque viram um beijo gay na TV. E eu concordo com essa argumentação. Só que, então, a gente tem que ser coerente. Do mesmo jeito que um beijo gay não vai tornar as pessoas homossexuais, a exposição da globeleza não vai criar novos estupradores. Ai, vi a globeleza na televisão, me segura que eu tenho que estuprar uma negra. Não é assim que acontece. O cara vê a globeleza, aprecia a beleza dela, como eu falei, eu interpreto a exposição daquela mulher ali como um símbolo de valorização da beleza negra. As pessoas precisam parar com essa argumentação burra de dizer que a globeleza, a presença da globeleza vai influenciar o desrespeito à mulher negra, que vai influenciar uma cultura do estupro, ou que o beijo gay vai influenciar as pessoas a se tornarem gays. Dizer que jogos de luta, jogos violentos de tiro, como GTA, vão influenciar as pessoas a se tornarem violentas e sair dando tiro por aí. Meu irmão, meu irmão, esse tipo de mídia não cria pessoas criminosas, tá? A pessoa que vai praticar um estupro, ela já tem uma índole bem escrota. Não é porque ele viu a globeleza que ele vai passar, a partir daquele momento, a desrespeitar as mulheres, tá? Não é porque o cara jogou um videogame de tiro que ele vai matar as pessoas. O cara que faz isso, ele já tem uma predisposição, ele já tem alguma deformação no caráter dele, que vai o conduzir àquela atividade criminosa. Mas, Omar, o que você não tá percebendo, é que a exposição da globeleza mostra qual que é o papel, qual que é a função da mulher negra na televisão. A mulher negra não aparece pra ser protagonista da novela, ela não aparece pra apresentar um programa interessante, ela só aparece pra ser a bunda da vez, só aparece pra ser um objeto sexual na tela da televisão. Então, nós estamos criticando aqui essa limitação do papel da mulher como um símbolo sexual na TV. É isso que tá nos incomodando? Ah, agora sim, veio uma crítica interessante. Nesse sentido, eu acho válido a reclamação, eu acho válida essa crítica de enxergar que a mulher negra não aparece como protagonista das novelas, não existe ali um espaço interessante, uma visibilidade que demonstre a presença dessa etnia. E aí, eu acho que o problema tá no foco, porque você deveria então lutar pela inclusão e pela representação desse grupo nas mídias, não lutar pela exclusão da globeleza. Então, o que eu tô criticando aqui não é essa questão de você cobrar uma representação maior, sei lá, um direito seu reclamar disso, aliás, um direito seu reclamar do que você quiser. Mas aí, o que eu tô cobrando aqui é coerência, tá? Até porque eu não sou um negador do racismo, eu sei que o Brasil ainda enfrenta problemas seríssimos com o preconceito racial, mas a questão é que quando você luta pela extinção da globeleza, você está automaticamente indo contra a liberdade individual da mulher que quer dançar como globeleza. Nesse sentido, você está utilizando a sua ideologia coletivista pra cercear o direito individual daquela dançarina de se expor na TV. Ela é adulta, ela é intelectualmente capaz, ela está sendo bem paga pra fazer aquele serviço, tá? Ela não foi em nenhum momento agredida, ela não foi em nenhum momento forçada a nada. Então, ela está ali espontaneamente fazendo um trabalho. Então, quando você diz que quer extinguir a globeleza, você está literalmente sendo incisivo, literalmente sendo autoritário, sendo desrespeitoso às liberdades individuais das pessoas. Essa é a mensagem do meu vídeo. Que os movimentos sociais, nesse caso especificamente o movimento racial, lute por melhor representação, por igualdade, por uma mídia mais plural, pela inserção e pela representação dos negros na TV. Mas que essa luta pela inclusão do negro não se transforme numa imposição ideológica que acabe retirando as decisões das pessoas fazerem o que elas querem com seus próprios corpos. Até porque esse movimento é bem alinhado com duas vertentes de movimento social, tanto com o movimento negro, quanto com o feminismo. Então, há uma contradição nessa argumentação, porque o feminismo tem a premissa do meu corpo, minhas regras, ou pelo menos a maior parte das vertentes do feminismo. Porque o feminismo é uma pluralidade ideológica. Existem várias vertentes distintas, algumas mais conservadoras, outras com pensamento mais liberal. Mas, dentre a maioria desses discursos, nós vamos encontrar uma proteção e uma luta pela liberdade sexual feminina e pelo discurso do meu corpo, minhas regras. Então, o que a Globeleza está fazendo ali é a aplicação direta da regra do meu corpo, minhas regras. Ela tem o corpo dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, ela se expõe na televisão, ela se expõe na revista, ela se expõe no YouTube, ela se expõe onde ela quiser. Então, sejam coerentes com aquilo que vocês cobram. E a mensagem que eu tinha para hoje era essa. Eu vou deixar aqui um forte abraço a todos e falou!